Vai pra falar a verdade Tem algumas fitas que vem me incomodando Todo dia briga, todo dia tá surtando Eu crio coisa na própria cabeça, amargo a relação De tanto falava o viral me fez sair de casa só com a roupa do cumpo Pode ficar em paz que jamais eu te dou o troco Autocontrole e motivação isso ainda é pouco Pra te mostrar que eu tô mudado e fico um nojo Meio e trezento das novas jogadas Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Meio e trezento das novas jogadas Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando, vai arrumar nada Pode chorar, implorar, fogo as mágoas Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixo Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Vai não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Yeah Eu e trezento das novas jogadas No três, dois, cinco vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Eu e trezento das novas jogadas No três, dois, cinco vai pra água salgada Vai vir passando, vai arrumar nada Uma joguinho no tanque, duas na minha garpa Mas todo mundo tem Eu que não vou ser o cem por cento Pra cinquenta de ninguém Num auge de Mercedes-Benz Já nem sei amar, até prefiro viver sem amor Fica suave, bebe um drink Nem peço que me entenda A mente de um vilão é sempre mais pra frente Sem concorrente Ainda não achei alguém mais contundente Calma, não fique indecisa Te espero na noite de terço Pra não transar na minha piscina Tem seus desejos fluindo na flor da pele Os meus desejos me faz dar volta por cima Uma maquilari jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Uma maquilari jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Mas são seis dias, tem mais vinte piranhas Oito jet rodeado em volta da minha lancha Sabe a rocaria, cês não acompanha Troca um papo, calma a vida, dinheiro te chama Chama pra onde nóis se encontra Ele é a velha e garota, nóis é rei em Angra Sabe que hoje o papai que banca Se aprende com o magnate, sabe a liderança E agora eu tô seguindo minha vida feliz Eu tô, não é mais sofrido, eu vou que vou Na adrenalina acelera o rumo A mil trezentas grita, as chapas quieto estriba o ralo As piranhas chama do nada na madrugada Eu tô na onda, na onda da bala Alucinado vendo elas peladas Mais uma vez, eu aqui nesse quarto de hotel Falando que amo você, mas é tudo mentira Juro que tentei te amar, mas eu fui infiel E a tentação desse mundo ao fez eu pegar sua amiga Não vem falar que tá bolada, que cê gosta Te ensino a jogar o jogo com uma só resposta Cê posta que tá chateada, mas cê volta Me vê roncando muito longe, só te trazer você Acho que essa escolha é a melhor pra mim Tem tanta gostosa que ainda nem sei o nome Cê tá se sentindo curta do lado do homem Meu bonde é liso e te come só Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não, não vai não, não vai não, yeah Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não, não vai não, não vai não, yeah Aê, DJ vilão Original, tá? É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Forte abraça aê É na guitarra da linguagem Chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou Tudo que nós conquistou GM E lembra a fita pra poder fazer parar Quem pensou que não pá vai ter que aturar Tu melhor não mando buscar Pra poder dizer Deixa tudo certo Resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando Não segue brisando Na minha vez Cês sabem que minha conta é ser feliz viver De uma conta de uma bala reclamar pra quê? Focado no progresso Fique cabuloso Beirada pra ir, nós tomamos em quadro de novo Gustavo e na baloca do outro lado Logo logo nós se tromba em meu L.A. 40 agora nós pesada, é mídia Tá ligado bebê, quer vapor GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Nona, nona, não faz isso não GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Nona, nona, não faz isso não Pode abraçar, ei É na guitarra, tá ligado Chegou o verão Só de lembrar tudo que nós passou Tudo que nós conquistou GM E vibra a guitarra pra poder fazer parar Quem pensou que não pá vai ter que asturar Tu melhor não manda buscar Pra poder dizer Deixa tudo certo Resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando Não segue brisando Na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz viver De uma cota de uma bala reclamar pra quê Focado no progresso Fique cabuloso Beirada pra ir, nós tomo em quadro de novo Um salve na maloca do outro lado Logo, logo, nós se tromba em meu área 40 agora é pesada, é mídia Tá ligado bebê, quer vapor GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Nona, nona, não faz isso não GM no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Nona, nona, não faz isso não É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Emplacando mais um Emplacando Diretamente é Restante Love Bug DJ Aladdin O gênio dos beat No carro estacionado O beck perfuma o ar Eu espero do lado De fora da sua casa Quando abriu a porta Veio na minha direção Exalo a lua na máquina Da boca Só tira um doce Também não posso decepcionar Meu conjunto é da diva Esse quem tem é só unimar Manda exportar lá de Paris Hoje tem baile, tem deco, tem praia, tem rir Me diga onde tu quer ir Ela me pede pra passar na negra Pra pegar um copo e depois decidir Ok Abre a capota da Porsche Black Descendo na Serra de Campos do Jordão Às vezes nem tudo é o que parece Mas nessa história eu fiquei apegadão Promessa de amor, mente olhando no meu olho Não sei se eu acredito ou se me finge o de blue Ela sempre aparece e desaparece do nada da minha vida Deitada na minha cama ela faz de pijama É a minha camisa do Corinthians O que passa na sua mente Talvez nunca saberei O gosto amargo do fiel Também nunca experimentei Seu gosto é doce igual o meu Com você me sinto rei Quando eu te coloquei Confesso não perdoe Nossos corpos em chama Sussurra que ama Matina em sabor de cereja Manta sua sede e eu te deixo bamba Sua bunda balança Sua bunda balança Sua bunda balança Balança Baby Nossos corpos em chama Sussurra que ama Matina em sabor de cereja Manta sua sede e eu te deixo bamba Sua bunda balança Sua bunda balança Sua bunda balança 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 Junta sua sede e eu te deixo bamba Sua bunda balança Manta sua sede e eu te deixo bamba Tch by tao O WN, pode acreditar! Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa mano pra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro corril dos tubarões Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas também tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem quem conta, quem banca Quem conca, quem chama elas pra ficar MAC Aqui é 01, marque ponto na noite E os moleque louco tá leve Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto com onda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os topless E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro parece a hornete Moleque habilidoso, faz um volta-fida E essa mano pra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro corril dos tubarões Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo as garota Também tá caindo do jeito que o tempo planejou Se Bob fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem quem conta, quem banca, quem conca, quem chama elas pra ficar MAC Aqui é 01, marque ponto na noite E os moleque louco tá leve Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta nós não vale nada E em Goiânia eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser chutado Porque hoje é sem amor, modo avião ligado Minha ex guarda arrancou, me perdi por esses lados E hoje eu vou que vou, te quebra bem destacado No meu camarote só vai encostar os mais chegados Olha que gris, hoje como até a paniquete Ela vai mamando até Capitólio dentro do Corvette Me surpreende, ela manja bem pagando o rumo Deixa quieto, para troca essas negras Oi, ela chora, implora pra tentar um vinco Ela quer ser a primeira, anda no jet 325 Tem que ter a bunda maior que o ego pra sair comigo Oi, tem que ter a bunda maior que o ego Mara os milhão na minha conta Eu não sei bem que o que gasto Mas eu sei bem que faturo Vou ser finita, escolacho Mentilo, só ideia, boa, pá Nunca esquenta a cabeça, carta branca em qualquer lugar Todos me respeitam, cruzeiro do Neymar Dezembro, tá aí, eu vou Quem é que vai gostar comigo? Então, faz o favor de não roubar brisa Quando eu tiver a todo vapor Correndo as gostosas e tá ligado Lucão de licor É a tropa de sem amor Oh, é a tropa de sem amor Oh, é a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta, nós não vale nada Em Goiânia eu sei que tem varas gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós, então avisa Que a roncaria hoje vai ser nível hardê Vou botar duas pra sentar e chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro, por cento da fama Nunca tinha visto o valor no diamante da lama Se quer saber qual o destino no final de semana Vou tá perdido em garota no encontro das lanchas Mas nas antigas ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor, sem sentimentos Sem amor, mas nunca sem dinheiro Pouquidade e muito veto E só pra começar nós vai com o pé direito É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Cada dia uma aventura Benefícios do dinheiro Recalcada, aturou, surte Fiquei rico muito cedo Tô enjoado das postes Descendo pra garatar Duas telas, dois iPad Bota o Tigre pra rufar E nem parece Liga na marina, desce o jet Dos menos nós é os carro-chefe Pergunta pra elas quem elas preferem Elas vai dizer que é eu Dominando o mundo, conquistando tudo Na boca de quem não presta, não vira o trafico Cês pode até falar mal, mas no fundo admira Lanchar de 70 pés, sou odiado e desmira É pra falar de amor Coração calejou Sabe que eu não tô bem No tempo que passou Não tenho mais contato A data com seu nome Cobre com o palhaço Saí da quebrada Mudei de interesse O beco onde eu morava Guardava momentos De nós dois E se não fosse o struta Várias madrugas E 43 doses do licor de veneno Quase com o barca funda Filha da p... Não esquece que a vingança Igual a ouro e no enferruja Pra quem falou que chumbo trocado não dói Pega a garrafa azul Joga a blue Por cima da cicatriz E se fumar um can que vai lembrar de nós De peão na sul De juju De africado Lembranças são passadas e andam como o vento Três meses solteiros Um homem mais feliz Virei cachorro louco então mastigo mesmo Passo de peito e grito A imbibir Olha o neguinho tirando onda Quem tá dormindo que paga a conta Enquanto isso eu maloqueiro vou pro litoral Banquete de pirata é piranha com sal Nós tá tirando onda sem gastar um real A fama atrás de brinde a vida eu sou real Essas maloca de samba É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Diretamente é Restante lá do pago Vou pedir pra Deus pra não deixar eu fraquejar Oh, meu senhor tá complicado, muita treta por aqui Já tô até pra confessar que hoje eu pensei em desistir Mas me lembrei de bons momentos O quanto nós sonhava quando era pivete Não tinha tanta vaidade, saudade desse moleque Vários parceirão se jogou na vida louca Hoje tá de chefe, patrãozão da boca Mas teve amigo que se foi Oh, saudade Que que aconteceu? Cadê você que também era criança e tinha o sonho de menino Mais uma das peças cabulosa do teatro da vida Chamada de destino Vou pedir pra Deus pra não deixar eu fraquejar E toda recordação do nosso tempo bom no peito eu vou levar Vou pedir pra Deus pra não deixar eu fraquejar E toda recordação do nosso tempo bom no peito eu vou levar Pra não deixar eu fraquejar Geme Oh, meu senhor tá complicado, muita treta por aqui Já tô até pra confessar que hoje eu pensei em desistir Mas me lembrei de bons momentos O quanto nós sonhava quando era pivete Não tinha tanta vaidade, saudade desse moleque Vários parceirão se jogou na vida louca Hoje tá de chefe, patrãozão da boca Mas teve amigo que se foi Oh, saudade Que que aconteceu? Que que aconteceu? Cadê você que também era criança e tinha o sonho de menino Mais uma das peças cabulosa do teatro da vida Chamada de destino Vou pedir pra Deus pra não deixar eu fraquejar E toda recordação do nosso tempo bom no peito eu vou levar Vou pedir pra Deus pra não deixar eu fraquejar E toda recordação do nosso tempo bom no peito eu vou levar Pra não deixar eu fraquejar É que eu vou acelerando de nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nóis A 780 na madruga visualizar A roupa está que passou na sua rua Os menor feroz E ela tá querendo loucura e nós que só dá voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta o estado e abre o teto É de um tempo que não achei que se estaca Com melodia com um tiro de palavra Odila com gravidamente dançando nada Jogando um jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, estica na praça Venceu na vida agora é só botar na cara Levando uma chuta nas casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Vou te ver lá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Vou deixar acontecer E quando nós tava no início Não quis tá comigo o que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo eu tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra Não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Morenona na garupa na quebrada É o melhor jet Acelera Meio da madruga os menorzão de pega Pega só que eu tô mais tranquilo e mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Por que quebra a cara com ela Vi quem disse cê não era e que a vida Ela não parou pra me mandar em casa Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Que a vida é sofrida eu sei O que faz sentir vontade De viver jogado num louco mundão É que ela vem na minha maldade Só de sacanagem Vou deixar num vácuo Te peço perdão É que essa vida de empresário Me ensinou várias partes A do dinheiro e a do coração Hoje é minha nave que voa Cê sabe que é mais de boa Sexta-feira De papo bonito Apreciando a pouquidade Vivendo com intensidade Pra não me arrepender Da atitude dos meus atos Vingança de vida sofrida Cansei de ser pobre coitado E vejo no espelho Lembrança de vidas passadas Hoje não passa nada Eu mesmo escrevo o roteiro da caminhada Não passava de um sonho pra mim Não vou mentir que um dia me imaginei Eu na quebrada tocando atuim Só de passar de giro incomodei Paros pra agora o seu sucesso Quer ver se eu regresso Deus é o dono do lugar Procuro fazer meu corre certo Machando no quieto A minha bênção vai chegar E Domingão nós tá por aí Levando uma bala e pra cá Eu reconheço quem fez por mim E desconheço quem não tava lá Foi um processo pra chegar aqui E muita pedra pra poder quebrar E quem vê hoje o maloqueiro feliz Não imagine o que teve que passar Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança E as orações teve resposta É Deus que tá na liderança Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança Quem tem fé pros que alcança E as orações teve resposta É Deus que tá na liderança É que na rua o caminho só dificulta Se parar se atropelado E se correr se tomar multa É que o bagulho é louco Pro lado de cá Se eu te contar Você não acredita Eu pergunto quem tava lá Qual que foi? Pois é por fim Brisou na minha pessoa Lembra de nós Quando era sonho Tá na fase boa Vida mudou Mas não mudei Se comemos o pivete Só que de nave assombrando Na terra da garoa E no fio da navalha E o moleque não falha Eu só aceito a falha Na minha sobrancelha Que me deixa breque E um brinde as caminhada Que hoje deu mais caminhada Pra confirmação Vou bolar mais um beck Eu vou acelerar Sente dar progresso É dia pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Eu vou acelerar Sente dar progresso É dia pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho E eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros E falar que eu consegui F8 Ferrari Lamborghini Urus Porsche Atuna McLaren Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Lotei a geladeira Pra depois lotar garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Raponta errei pro céu E Deus me deu a mão Vitorioso igual O Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco Mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros Hoje passo de um Se é povo e um faleceu Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua Perseverança Muita confiança Fica complicado Pra nós que veio do pó Foi difícil Esquecer Os barulhos Das goteiras Só desencantei Com zumbar Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente Filho do criado Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Vencedor Foi tanto que nós Batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós Virou Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com dinheiro A vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou São vários sonhos Vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Nem pro mal Não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidato E lembra bem Quando cês queira Minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza E tem um porém A gente sabe lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz Meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitais Isso me agrada Mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça Te amo de verdade É tão novinho E nem sabe que se aposentou Vou te ensino a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensino a virar um homem Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por causa da conquista Que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo É de alemão No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passam altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem riu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que mos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e mãe eu sempre tive Pergunta da lembra quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e mãe eu sempre tive Pergunta da lembra quem que é lá na quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei uma urs Sinto só o da Louis Vuitton de coro Eu acordei do lado do menor sorrindo Busca na bateira ou na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Onde cê estava quando era pau com ovo Sempre de avala lá no pé Simples nas ideias claro que está lindo Igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu time No meu toque Eu sei da fuga Mas o turma é me bater de frente De novo no programa do Luis Bach Absurdo favelado Quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela não era pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra lá se matar Não peço e seja livre Tudo que eu quis eu tive Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei Eis-me aqui Acreditava na melhora e mudança de vida A ruim ensinar pra ser líder Com ela lidei Tempos difíceis vem e vai Mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra Virei Entre dificuldade cheguei Depois de baleado Mudei A melhora de vida Busquei Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Quando nós passou Confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Obrigado pelo ziframento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer Foi na oração O mundo Fez uma promessa Quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Noite de sair de casa de nave Eu peço Deus me acompanhe Que é a pele de Ferrari Não tira o pé do chão Não feca a direção Eu conheci o drama face a face Nasce a bulida é o leão Tudo de coração Que não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido caminhei no vale Eu conheci o lado ruim bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Desde novo Negociando nosso almoço Lamborghini Urus Mãe pode ficar bem tranquila Que as conta tá paga De presente e uma linda casa Foi vários natal na favela Que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada Do mundo E nunca volta a girivar O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passo vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passo de neutro Girando de giro na cap Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo Responder enquanto eles falam Tô dedicando Ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade Quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de cor A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Oh, tuta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O Wesley alemão Favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chegar E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a cor da na bucha Olha a cor da na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Sem querer ostentar Nem querer me pagar Wesley alemão Liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McCloud Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade O uso a Ferrari Pra quem não era nada hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu não nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança quer ficar Enfim Olhando pro nada Olha essa vista da sacada Um maloqueiro de quebrada Mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome Já briguei com a fome Chorei com a fome Chorei com a fome E que já foi miniatura de sonhador Hoje todo menos sonha tá como eu tô Hoje pra minha coro sou maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorina, favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia mesmo é um novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia